Item 13, processo 48.539.90, 2016-7. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do plano de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. A lei nº 13.280, publicada no Diário Oficial de 4 de maio de 2016, alterou a lei nº 9.991, determinando, entre outros, que 20% dos recursos para eficiência energética previstos na lei fossem recolhidos ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. No que tange o recolhimento dos recursos para o PROCEL, a regulamentação dos critérios e procedimentos necessários encontra-se em fase de conclusão na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento em Eficiência Energética no âmbito do processo 48.500.026.14, de 2016, dígito 97. Adicionalmente, a lei nº 13.280, determinou que o repasse anual dos recursos ao PROCEL e sua utilização estão condicionados à apresentação pelo Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica de plano de aplicação dos recursos referidos na linha B do inciso 1 do artigo 5º desta lei e à aprovação do plano de aplicação dos recursos pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética, referidos no inciso 6º desta lei, no prazo máximo de 60 dias de sua apresentação pelo Grupo Coordenador. E que o plano de investimentos e apresentação de contas previsto no PROCEL 1º deverão ser apresentados anualmente à audiência pública a ser realizada pela ANEL, de forma a garantir a transparência do processo de participação na sociedade. Bem, isso aqui a gente precisa colocar porque ficou um pouco confuso. A proposta é do grupo, coordenador, e quem aprova com base na audiência pública é o Comitê Gestor. Então, cabe à ANEL só intermediar o processo. Então, a gente coloca em audiência pública um documento que em tese não foi elaborado pela gente e que nós não vamos aprovar, mas é o que está no texto da lei. Então, no dia 5 de agosto, foi protocolado na ANEL, por meio do ofício 218, o plano de aplicação de recursos elaborado pelo Grupo Coordenador para o período de 2016-2017, para ser submetido à audiência pública pela ANEL. Face ao exposto, a SPM emitiu a nota técnica nº 47, por meio do qual encaminhou o plano de aplicação de recursos com vistas à instalação da audiência pública, para colher contribuições dos agentes e da sociedade sobre o assunto. Em 15 de agosto, fui sorteado o diretor relator do processo e o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Então, já ali no parágrafo 10º, a Lei nº 13.280, com o objetivo de disciplinar a aplicação dos recursos destinados ao Programa de Eficiência Energética, determina que os recursos sejam aplicados da seguinte forma. 80% aplicados pelas próprias concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição, conforme o regulamento estabelecido pela ANEL, e 20% devem ser destinados ao PROCEL. A lei também estabelece que o repasso dos recursos ao PROCEL e a sua utilização estão condicionados à apresentação e aprovação do plano de aplicação de recursos, assim como à prestação de contas dos recursos investidos no período anterior. Ambos devem ser apresentados anualmente em audiência pública a ser realizada pela ANEL, de forma a garantir a transparência do processo e a participação da sociedade. Como este será o primeiro plano de aplicação de recursos, não há prestação de contas de recursos investidos no período anterior. Assim, o plano de aplicação de recursos foi elaborado pelo Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica, compostos pelos representantes do MME, da Eletrobras, da ANEL, da EPE, do MCTI, do MDCI, do MMA, do Ministério das Cidades, do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do CNI, do CNC, do CEPEL e COMPET. Isso aqui é com base em uma portaria que faz referência ao DINAI. A ANEL entra aí como sucessora do DINAI. Só que como a gente tem que depois aprovar a prestação de contas, eu acho que não nesse processo, mas é o caso de estudar se não solicita que haja uma segregação da gente estar participando do grupo que propõe e do grupo que fiscaliza. É um pouco estranho. Mas, por enquanto, a gente atua como representante e sucessor do DINAI. Em sumo, o plano de aplicação de recursos do processo contempla nove projetos em consonância com as necessidades observadas pelo CGCE, a partir das contribuições de parceiros do programa, no contexto da 21ª Conferência de Partes da Convenção IV das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP21, onde o governo assumiu o compromisso de alcançar 10% do ganho de eficiência no setor elétrico até 2030. Então, são eles o Procel Educação, o Procel Marketing e o Procel Informação, o Programa Silo Procel, o Procel Indústria, o Procel Edifica, o Procel Reluze, o Procel GEM e o Procel CNA. Após a realização da audiência pública, o Grupo Coordenador de Conservação de Energia deverá avaliar as contribuições, elaborar a versão final do plano de aplicações e apresentá-lo à avaliação do Comitê Gestor, composto por representantes do MME, do MCTI, aqui sim devidamente no meu entender a ANEL, a Eletrobras, o CNI, a BRAS e a BRAD. Destaca-se que o CGCE tem o prazo máximo de 60 dias para aprovar o plano de recursos contados a partir da sua entrega, que foi feita no dia 5 de agosto de 2016, considerando inclusive o período de realização da audiência pública, análise das contribuições e revisão do texto. Por essa razão, propõe que a audiência pública seja feita via intercâmbio documental e realize-se por um prazo de 20 dias, no período de 25 de agosto a 13 de setembro, restando mais 20 dias para a consolidação das contribuições e aprovação do plano. Então aqui a gente dividiu por igual o prazo de 60 dias. Primeira parte da instrução, a segunda para a realização da audiência pública e mais 20 dias no final para a aprovação do plano. Com apoio na fundamentação exposta que consta no processo 48.500.0039.90 de 2016, dígito 7, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 25 de agosto a 13 de setembro de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do plano de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, para o período de 16 a 17. Eu voto. Em discussão. Aqui eu acho que tem uma governança, tento, para não dar certo. A gente pode estudar delegado. E criatividade desse negócio. Você usa o instrumento da audiência pública da ANEL para legitimar lá um processo que é proposto e analisado por um ente que não é a própria ANEL. É um negócio muito criativo. Bem, tomara que dê certo. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 25 de agosto a 13 de setembro de 2016, com visto a colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento do plano de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conversão e Conservação de Energia Elétrica, Procel, para o período de 2016 a 2017. Próximo item.